Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do conteúdo, deixa seu like no vídeo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser o primeiro a ser avisado assim que eu posto algum vídeo e ficar por dentro das novidades dos carros populares. Hoje no vídeo eu estou trazendo algumas opções de carros populares com preços a partir de R$ 9.000. Eu estou trazendo as opções como o Fiat Siena, o Fiat Palio, Chevrolet Celta e também o Fiat Uno. Fique até o final desse vídeo que você vai saber qual é o modelo desse carro, qual é o ano e também se está valendo a pena a compra desse veículo. Tá legal? E também me conta aqui nos comentários que eu quero saber de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos para a gente estar interagindo e se você quiser, deixe sua sugestão. Qual carro, qual utilitário, qual veículo que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma olhada e aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou. Combinado? Então é isso aí, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção. Eu estou trazendo para vocês aí o Fiat Siena. Ele está localizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ano e modelo 2004. Motor dele é 1.0 MPI. A versão dele é ELX, 8 válvulas a gasolina e ele tem 4 portas, tá legal? Ele também tem 259 mil quilômetros rodados, final da sua placa é o número 2, ele vem na cor cinza com para-choque na cor do veículo e o vendedor informa aqui que ele está aceitando troca, tá legal? Ele tem alarme, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica. Esse Fiat Siena está localizado lá na loja Ferreiras Veículos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E o pessoal da loja está pedindo 14 mil reais nesse Fiat Siena, ano 2004, na cor cinza. Lembrando, se você gostou desse Siena ou dos próximos carros que eu for falar ao longo desse vídeo, eu vou deixar o contato direto do vendedor ou da loja na descrição desse vídeo. É um link, você vai clicar e conseguir o contato da loja ou do vendedor, para quem sabe fazer um bom negócio, tá bom? Vamos para a nossa segunda opção, eu estou trazendo também um Fiat Siena, ele vem na cor branca, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ano e modelo 2004-2005. Ele tem 129 mil quilômetros rodados, motor 1.0 MPI Fire, 8 válvulas a gasolina, ele é 4 portas, tá bom? Final da placa número 2, IPVA desse ano já está pago, tá legal? E ele também tem aí alguns opcionais, como ar-condicionado, vidros e travas elétricas, tá legal? Na descrição, o vendedor informa que esse carro é super econômico, em ótimo estado mecanicamente, óleo e filtro trocados recentemente, setembro de 2023, ou seja, mês passado. Freios e velas trocados, o ano passado, e ele está bem abaixo aí da tabela FIP, tá legal? A tabela FIP desse Fiat Siena está saindo 15.300, e o vendedor lá de Porto Alegre está pedindo o valor de 12 mil reais. É isso aí, 3 mil reais abaixo da tabela FIP, ótima oportunidade aí para você que é de Porto Alegre, entre em contato com o vendedor e faça um bom negócio. Vamos mudar, vamos agora para o Fiat Uno. Trago um Fiat Uno aí para vocês, localizado em Osasco, na Grande São Paulo. Seu motor é 1.0 MPI, mili, fire, 8 válvulas, ele é a gasolina e duas portas, tá? Ano e modelo 2004, ele tem 155 mil quilômetros rodados, o final da sua placa é 4, ele vem na cor preta. O vendedor está aceitando troca e informa que o IPVA e o licenciamento de 2023 já estão pagos, tá legal? Ele tem alarme, ar quente e ar-condicionado. O vendedor aí de Osasco está pedindo apenas 9 mil reais nesse Fiat Uno, ano 2004, na cor preta. Bora para mais uma opção, bora para mais um Uno. Esse Uno está localizado em Maringá, no Paraná. Motor 1.0 e E-Mili, a versão EP, tá? Ele é 8 válvulas da gasolina e duas portas. Ele é um pouquinho mais antigo, tá? O ano dele é 95, modelo 96. Ele tem 165 mil quilômetros rodados. Seu final da placa é o número 0, ele vem na cor verde e o vendedor informa que aceita a troca. Ele não colocou nenhum opcional, tá? Desse Uno, então eu acredito que seja uma versão um pouco mais básico daquela época, tá? Ele está localizado na Maxvel Automóveis, lá em Maringá, no Paraná. E o pessoal da loja está pedindo apenas 9 mil reais por esse Fiat Uno 1.0 do ano de 96, na cor verde. Bora mudar, bora mudar. Vamos para agora um Chevrolet Celta. Esse Celtinha está localizado em São Paulo, capital. Motor 1.0 MPFI. Ele é a versão Spirit. Ele já é flex, 8 válvulas e 2 portas, tá? Ano e modelo 2009. Ele conta aí com 135 mil quilômetros rodados. Ele vem na cor prata, com para-choque na cor do veículo. Final da placa 2 e o vendedor está aceitando troca, tá? Esse Celta tem alarme, ar-condicionado, travas e vidros elétricos e também direção hidráulica. O João aí de São Paulo está pedindo o valor de 15 mil reais nesse Chevrolet Celta do ano de 2009, na cor prata. Gostou? Entre em contato com o vendedor. Vou deixar o contato, o link aqui na descrição do vídeo. Faça uma boa compra. Agora vamos para o Chevrolet Celta. Trago aí um Celta Motor 1.0 MPFI, versão Life, tá? Ele é 8 válvulas e é flex. Porém, tem duas portas. Está localizado no interior de São Paulo, Piracicaba é a cidade. Ano 2009, modelo 2010. Ele tem 160 mil quilômetros rodados. Final da placa 0, ele vem na cor vermelha, tá? Está mais para um vinho, na verdade. E o vendedor está aceitando troca, tá legal? O vendedor colocou aqui que o carro está com alguns detalhes, tá? Na pintura e funilaria, como a gente pode perceber aqui no capô. Tem um pequeno amassado. O motor está em perfeito estado e o pneu também está... Os quatro pneus estão novos, tá legal? O Gustavo aí de Piracicaba está pedindo valor aí de 15 mil reais por esse Chevrolet Celta do ano de 2009. Com 160 mil quilômetros na cor vermelha. Agora vamos mudar. Vamos mudar para o Fiat Palio. Traga um Fiat Palio para vocês. Localizada em São Paulo, capital. O motor dele é 1.0 MPI Fire. Oito válvulas, ele é flex e quatro portas, tá? Ano e modelo 2007. Ele tem 130 mil quilômetros rodados. O final da placa 0, ele vem na cor prata com para-choque na cor do veículo. E ele tem alarme, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica. O Sebastião aí de São Paulo está pedindo valor aí de 16 mil reais nesse Fiat Palio na cor prata. Lembrando que ele está 4 mil reais abaixo da tabela FIP, tá? A tabela FIP desse Palio está saindo 20 mil e o vendedor está pedindo valor aí de 16 mil reais. Grande oportunidade. Você quer de São Paulo, capital. Clica no link, entre em contato com o vendedor e faça um bom negócio. Agora vamos para a nossa última opção. Trago para vocês aí um Fiat Palio do ano de 2000, tá? O modelo dele já é 2001. Localizado em Osasco, na Grande São Paulo. Motor 1.0 MPI versão ELX. Oito válvulas a gasolina. Ele é quatro portas, tá? Tem 140 mil quilômetros rodados. Vem na cor cinza, um cinza chumbo, né? Com para-choque na cor do veículo. Final da placa número 8. IPVA e licenciamento já estão pagos e o vendedor está aceitando troca nesse Fiat Palio. Ele tem bastante opcional, tá? Como alarme, ar quente, desembaçador traseiro, ar condicionado, rodas dele e galeve. Travas e vidros são elétricos e a direção dele é hidráulica. Se você ficou interessado, o vendedor está pedindo aí 10 mil reais nesse Fiat Palio do ano de 2001, na cor cinza. Então é isso aí, meus amigos. Essas foram todas as opções aí que eu trouxe para vocês de carros populares com preços a partir aí de nove mil reais. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. E também ative aí o sininho das notificações. Justamente para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. e ficar por dentro das novidades aí dos carros populares com um precinho bem em conta, né? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.